Olá, que Deus abençoe! Estamos nesse vídeo com mais um assunto abençoado da Escola de Ministros da última hora. Nós temos aqui a matéria, o Manual do Ministro com as quatro leis espirituais, ou com as quatro leis sobre a salvação do pecador. A priori, nós vamos entender a primeira lei para que você possa abordar as pessoas, ter uma base de como funciona o processo de salvação e esse convencimento das pessoas a respeito dessa verdade bíblica. A primeira lei é que Deus ama o ser humano e tem um plano maravilhoso para ele. Você pode abordar a pessoa dizendo, ó, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso com suas palavras, da forma que o Espírito Santo te capacitar. O amor de Deus está em João 3,16, é universal, é incondicional. O plano de Deus vem para que tenham vida e abundância. É a vida abundante começando aqui na terra, não só no céu. João 10,10. A segunda lei, nós temos aí, a verdade, tá? Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem é pecador, tá? Todo homem nasce pecador destinado à morte eterna devido ao pecado de Adão. Só há uma solução, uma oportunidade em Cristo, pela fé desse Cristo, para resolver essa situação. Então, a segunda lei é a realidade da morte de todos os homens, que deve ser resolvida em vida, tá bom? Então, esse estado de indiferença entre o homem e Deus deve ser resolvido, tá? O homem está separado, Deus santo, homem pecador. E Cristo é o mediador, por isso que ele foi pendurado na cruz entre os céus e a terra. Aquele que está entre os homens, os ofensores, e entre Deus, o ofendido, tá bom? Então, uma coisa interessante aqui, é a terceira lei, Jesus Cristo, que é o que já estou encaminhando aqui no discurso. Jesus Cristo é a única solução, aí é a terceira lei. Então, por meio dele, você conhece o amor de Deus, o plano de Deus para a sua vida, de redenção, de resgate, de remissão. Por quê? Porque ele se substituiu, ele cumpriu a justiça, o pecador teria que morrer. Se o pecador não morresse, não teria sido feito justiça quanto ao pecado. Então, há uma substituição. O inocente assume o posto e o pecador é livre, tá? Satisfazendo a justiça de Deus, a condenação e a absolvição ao mesmo tempo, tá? Então, você entenda isso. 1 João 1,7 Deus prova o seu próprio amor para conosco, de fato, de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Romano 5,8 também, tá? E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, que é 1 João 1,7. Ele ressuscita dentre os mortos. 1 Coríntios 15,3,4 Você vai ver no material, isso aqui é importante, tá? Ele é o único caminho, João 14,6 E aí você vem com a quarta lei, que é Precisamos receber, então, esse Jesus como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. E só, então, poderemos conhecer e experimentar esse amor, esse plano de Deus para a nossa vida. Essa vida abundante e prometida em Cristo Jesus, tá? João 1,12 Mas todos quantos receberam o Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, para ser filho de Deus, tem que receber Jesus, porque até então você é criatura na condição de morte, né? Só se torna filho com o direito à herança do Pai, à eternidade, à abundância da vida, é quando você recebe Cristo, tá bom? E Efésios 2,8,9 Salve pela fé, né? Pela graça, sois salvos, mediante a fé, a fé é o processo. A salvação que está em Cristo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não é dom de homem, homem não consegue salvar ninguém, religião não consegue salvar ninguém, boas obras humanas não salvam ninguém. Mas a fé em Cristo Jesus nos salva porque é dom de Deus. E porque somos salvos, nós temos as boas obras. Fazemos boas obras não para sermos salvos, mas fomos salvos por meio de Jesus Cristo e temos boas obras acompanhando a nossa fé, tá bom? Então, antigamente a sua vida era controlada pelo eu, por isso todos os problemas e disparates, e agora a sua vida é controlada por Cristo, tá bom? E aqui tem os convites ensinando a orar pelas pessoas, né? Como saber se Cristo está aí, o que a Bíblia diz sobre a vida eterna, não dependa das emoções, tá? Para sentir que foi salvo ou não, né? Nós temos o fato, a fé e por último a emoção, tá bom? E quando você recebe a Cristo, seus pecados são perdoados, você se torna filho de Deus, vive uma nova vida, por um processo de santificação, movido pelo Espírito de Deus, tá? E assim a gente entende o manual aí do ministro para que ele possa anunciar esta salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, abraço, até a próxima! Amém!